Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje é dia de responder dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários como por exemplo a dúvida da manutenção sacada retrátil, não sei o nome da pessoa e ela me diz o seguinte Fábio, estou me organizando para tirar a cidadania na Itália posso alugar um quarto compartilhado para guardar o processo? Felipe, solta a vinheta! Muito bem, este comentário foi deixado lá no vídeo quanto custa para fazer a cidadania italiana na Itália em 2022 inclusive a gente está quase, já está para lançar o próximo em 2023 mas ok, não é o assunto desse vídeo e a resposta para a manutenção é o seguinte depende, veja, a grande questão aqui não é nem tanto a tipologia do imóvel que você vai alugar não importa se você vai alugar um quarto não importa se você vai alugar uma casa não importa se você vai alugar um apartamento o mais importante é o proprietário vai deixar você fixar a sua residência ali porque vejam, é importantíssimo você entender o conceito de residência e nós já temos vários vídeos aqui explicando sobre isso não vou nem repetir novamente mas o fato é você chegando na Itália não basta você alugar um imóvel não basta você alugar um quarto como acontece muito nos Estados Unidos no Reino Unido e simplesmente entrar e achar que está tudo bem por quê? porque quando você chega em um comune italiano você precisa comprovar duas coisas um, se você está regular no país através de um permesso de sojourno ou no caso ainda, se você acabou de chegar e está com todos os seus documentos os primeiros 90 dias se você veio diretamente ou se você fez escala ou conexão em outro país você ainda tem que fazer a declaração de presença então você tem que comprovar que você está regular no país segundo você tem que comprovar que você está num imóvel idôneo para a prática de residência este imóvel você, como que você comprova? você comprova através de um documento ou um contrato de aluguel um contrato de afito ou então você comprova através de uma sezione de fabricato um documento que a pessoa está te hospedando uma parte da casa dela então você não alugou um imóvel inteiro como nesse caso aqui você não teria um contrato de afito porque você está alugando só um quarto então provavelmente você teria uma sezione de fabricato a questão é mesmo que seja um quarto mesmo que você consiga somente um quarto que vai sair mais barato de repente do que alugar uma casa inteira você sempre precisa perguntar para o proprietário posso utilizar esta câmera em seu imóvel ou seja, posso utilizar o seu quarto para solicitar a residência no imóvel aí é a coisa mais importante porque se o proprietário virar para você e dizer claro, sem problema nenhum mas olha, isso vai gerar alguns custos então a gente tem que ver certinho com o que vai ficar show se o proprietário fala assim não, não, não com esta câmera ou com este imóvel não vai bem para a residência o que isso significa? que alguns proprietários alugam isso pode acontecer também com uma casa não é só um quarto não tem casas que você vai ver em uma imobiliária para alugar e é importantíssimo talvez eu vou até fazer um novo vídeo sobre isso alertando sobre isso que você precisa sempre perguntar qual é o seu imóvel? é possível ele querer a residência? porque às vezes o proprietário não quer que as pessoas fixem a residência ele só quer alugar aquele imóvel aquele imóvel está ali por um tempo ele vai alugar por alguns meses sem que a pessoa tenha essa residência bom então essa é a dúvida de hoje e se você está aqui no canal está chegando agora não sabia que eu respondo dúvidas deixe a sua dúvida aqui no comentário se você está assistindo um vídeo teve uma dúvida como essa deixe aqui importante não saia daqui para ir no Instagram para ir no Twitter para ir em qualquer outro lugar me mandar uma dúvida sobre algo que você viu aqui por quê? porque aqui é a nossa plataforma educativa o YouTube é a plataforma que eu escolhi para ensinar vocês tudo o que é necessário para o aprendizado do reconhecimento da cidadania italiana de vocês então não saiam dessa plataforma a menos que você queira entrar na jornada da cidadania italiana que é uma outra plataforma que é um outro mundo mas gratuitamente é aqui que nós conversamos é aqui que eu passo para você as informações importantes tá bom? um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo terminete! hoje eu posso ver com esperança um recomeço um novo futuro sou cidadão italiano eu tenho muito orgulho disso essa é minha história essa é minha raiz que eu estou me de uma distração e eu tenho muito eu tenho muito minha história eu tenho muito